Quantas pessoas você pode ajudar? Quantas pessoas? Você está aí na sua casa, na sua casa tem várias pessoas que moram com você, seus vizinhos. Você já colocou na sua cabeça quantas pessoas você pode ajudar com a reflexologia? Já pensou? Quantas pessoas? Várias pessoas. E aí, à medida que você vai ajudando mais, vai fazendo mais, você vai se apoderando do conhecimento. Poder do conhecimento na cabeça, ninguém te segura. É a sua independência. Entendeu? O que eu quero passar para vocês é conhecimento. Conhecimento está na sua cabeça. Se você precisar mudar da sua cidade, mudar do seu endereço para qualquer lugar, o conhecimento você leva com você. E onde você estiver, você vai trabalhar. Ou seja, você nunca vai estar desempregado. Você nunca vai estar desempregada. Porque o conhecimento está aqui. E reflexologia, basicamente, é você saber apertar. Qual o local? Reflexologia não é uma massagenzinha de você pegar o pé do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa e fazer um carinho. Um carinho no pé é uma coisa. Reflexologia é outra coisa. Completamente diferente. Então, o que eu quero ensinar para vocês a partir de hoje é a reflexologia. Entendeu? Aí você vai levar esse conhecimento com você para onde quer que você esteja. Em qualquer lugar. Em qualquer canto. Se você mora em um lugar pequenininho, onde ninguém conhece a reflexologia, eu vou falar para você. Sorte sua. Lugar pequenininho ou uma cidade grande? Tanto faz. Tanto faz. Se o lugar pequenininho ninguém conhece, sabe o dito popular? Você vai nadar de braçada. Porque ninguém conhece, só você conhece. Nossa, eu fui lá na casa da Maria, fui na casa da Joana, ela fez uma massagem no meu pé, estava com uma dor terrível de cabeça, a dor de cabeça foi embora. Se o bairro é pequenininho, se o lugareiro que você mora é pequenininho, as pessoas vão querer saber. Que papo é esse, Maria? Você estava fazendo uma massagem e a dor está indo embora. Eu também quero. Ó, sua agenda vai ficar desse jeito. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vou pôr em prática tudo o que aprendi. Já fiz um curso que ensinava os pontos da reflexologia bodal, mas não bem explicado como essa. Só tenho a agradecer. Já sou massoterapeuta, faz algum tempo, e amei a reflexologia bodal. Principalmente, saber os pontos das dores emocionais. Ou seja, ela já deu várias dicas aqui, que além dos pontos no pé das dores físicas, nós temos os pontos dos pés das dores emocionais. Nós temos os pontos dos pés das dores físicas, anotou? E temos os pontos dos pés das dores emocionais. O que atrapalha você hoje para você ser um reflexologista bodal de sucesso? É a falta de conhecimento ou é a insegurança? Responde aí. Vamos ver o que o pessoal está dizendo. Falta de conhecimento, insegurança. Falta de conhecimento, falta de conhecimento. Vamos ver. Aumenta, comenta, comenta, comenta. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Insegurança, quero aprender. Os dois, falta de conhecimento, os dois. Isso, então é isso. Quem está com falta de conhecimento, está correto em pensar assim. Porque entendeu que a reflexologia não é uma massagenzinha. Entendeu? Quem está com falta de conhecimento, está correto, está responsável também. Por quê? Porque entendeu que a reflexologia não é uma simples massagem. Reflexologia não é um simples carinho que você troca com o seu parceiro, com a sua parceira. Entendeu? Reflexologia é muito mais do que isso. Quem sou eu para dar aula, né? Nossa, tanto convite, como curso gratuito, curso gratuito. Tantos depoimentos na internet, tantas pessoas falando que dá certo, tantas pessoas sentindo bem, tantas pessoas trabalhando, mas quem é o Roberto? Eu, Roberto, eu estou aqui na reflexologia, estou nas técnicas naturais, nas terapias naturais. Nós estamos aí a coisa de 10 anos, né? Deixa eu ver aqui, meu primeiro certificado. Meu primeiro certificado é de 2013, né? Então a gente está aí a coisa de quase 10 anos trabalhando com as técnicas naturais. E a gente foi se aprimorando ao longo desse percurso e entendendo o fascínio todo que é isso. Tanto que isso me fez mudar de profissão. Por quê? Porque antes eu não fui sempre terapeuta. Eu era técnico agrícola, sou técnico agrícola, tenho formação técnico agrícola, sou técnico de segurança do trabalho, porque eu tenho a minha certificação para isso. Mas eu já não exerço essas profissões. Essas profissões foram muito legais para mim, no seu devido momento, mas sempre eu tive comigo essa questão do terapeuta. Sempre essa questão do terapeuta me puxava, me atraía. Tudo aquilo que eu fazia no meu trabalho tinha uma gota de terapia, né? Tinha sempre um queiro de terapia naquelas coisas que eu fazia. Tudo isso foi... Aí chegou um momento na nossa vida que eu falava, poxa, eu vou buscar aquilo que faz meu coração cantar. E aquilo que faz meu coração cantar é cuidar do outro, estar junto com o outro. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de reiki, né? Que a gente... Deixa eu virar aqui para vocês aqui, ó. Então aí, ó. A gente fez aí ao longo da minha jornada, fiz aí vários, 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 vários cursos, né? O primeiro curso que eu tenho é esse aqui do reiki, né? Então um abraço para o meu mestre e para a minha mestre também, o meu mestre Toninho e minha mestre Solange, né? Eles que abriram essa porta, que abriram a minha cabeça, né? Para eu entender que há muita coisa para fazer além dos trabalhos mais convencionais, mais tradicionais que tem. E aí eu me vi como terapeuta. Quando eu fiz o curso de reiki, isso abriu a minha mente. Dizem, então, pô, nunca fui reflexo terapeuta assim o tempo todo, né? Eu estou aí a coisa de 5, 6 anos como reflexologia. Mas aí o tempo chegou e a coisa virou. E aí eu me encantei com reflexologia. Simplesmente me encantei. Por quê? Porque a Vilma, minha esposa, que trabalha na outra sala aqui, ela é podóloga e também é terapeuta, também é reflexologista. E aí ela sempre chegava em casa contando os seus feitos, né? Contando que chegou lá um cliente cheio de dor. E ela foi lá, fez a massagem no pé do cliente. E o cliente melhorou demais as dores. E eu falava, será? Será? Ah, na verdade. E aí foi, foi até que chegou o dia que eu também fiz o curso de reflexologia. E aí, quando eu me deparei com o resultado na minha frente, na minha frente, quando a minha colega de sala de aula estava lá toda doída, e eu peguei ela para treinar nela, e é isso que eu vou querer de vocês, que vocês treinem em alguém. Olha, é apaixonante. Não tem como. Sabe aquela coisa, quando você vê, não dá para desver, viu uma vez, não tem como falar, não é verdade. A menina estava lá toda doída, toda doída. Aí eu peguei lá, ela para treinar nela, fiz a massagem do jeito que a minha professora estava ensinando, fiz 10, 15 minutos, a menina deu uma regalada de olho assim, começou a sentir o seu corpo, ficou de pé, andando direitinho, andando bonitinha, sem dor, na minha cara assim. Eu parei. Nossa, dá certo mesmo. Aí não teve jeito. Aí me apaixonei de vez, comecei a atender meus clientes, comecei a finalizar aquele curso, comecei a atender clientes, os resultados foram se multiplicando, multiplicando, multiplicando. E aí eu sempre tive essa coisa de fazer e explicar. É nato meu. Tudo que eu faço, eu faço aqui, explico. Olha, esse ponto aqui é da cabeça. Esquerda a cabeça. Olha, esse ponto aqui é do ombro. Olha, esse ponto aqui, olha. Eu vou massagando o pé do cliente, olha, aqui é a coluna. Ah, então aqui é a coluna. Olha, esse ponto... Eu sempre faço assim. E eu lembro que lá no meu começo, quando eu comecei a atender, logo no primeiro mês ou segundo mês, algumas clientes começaram a falar, o senhor dá curso? Como assim dá curso? Eu não falei que eu tenho terminado o curso há pouco tempo. Olha, uma dica para vocês. Você não precisa falar para o seu cliente que você tem pouca experiência. Olha, dica. Hashtag dica extra para vocês. Anotem aí. Dica extra. Nunca diga para o seu cliente que você fez o curso semana passada. Nunca diga isso. O seu cliente não precisa saber. Entendeu? Vou falar de novo. Nunca diga para o seu cliente que você fez o curso semana passada. Nunca diga ao seu cliente que você tem pouca experiência. Entendeu? E aí uma cliente foi falando isso. O senhor dá curso? O senhor dá curso? Chegou uma hora que eu comecei a me convencer disso. Falei, pô, mas as pessoas estão perguntando se eu dou curso? Mas eu estou aí há dois meses trabalhando, só vou dar curso. Eu preciso ter mais experiência. Então eu fui procurando me capacitar cada vez mais, fui procurando mergulhar nos estudos, aprofundar naquilo que eu já tinha aprendido. E aí, nesse meio de termo, eu comecei a trabalhar clientes com fibromialgia. E aí, fibromialgia, dizem... Vou fazer aqui, presta atenção. Dizem que não há o que fazer com fibromialgia. Essa é a história que o pessoal fala. Dizem que não há o que fazer com fibromialgia. Eu sei o que fazer. Eu sei. Por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi aonde? No meu campo de batalha. Entendeu? No meu campo de batalha. Onde é o meu campo de batalha? É aqui, no meu espaço terapêutico, atendendo meus clientes, atendendo minhas clientes. E aí, como eu também não conhecia muito esse negócio de fibromialgia, eu fui estudar. Lembra? Eu sempre peço para vocês estudarem. Eu sempre pedi para vocês estudarem. Eu comecei a estudar, aí foi, foi, foi. Ah, eu desvendei. Eu achei o jeito de fazer. Eu achei o porquê do porquê da dor. Sabe o que é o alicerce? Alicerce é aquela coisa que você não vê. Só vê a obra bonita. Só vê o casarão. Só vê aquele prédio imenso. Mas o alicerce ninguém vê. E às vezes, você pode... Não digo você, mas às vezes, talvez algumas pessoas possam achar que essa aula não tenha tanta importância. Mas ela é a base. Para você aprender aquilo que eu sei, para você aprender os meus conceitos, eu passar para você os meus conceitos, simples, prático, objetivo, você precisa aprender esses conceitos básicos. Tá bom? Então, fibromialgia... Ah, mas fibromialgia, então há o que fazer? Sim! Fibromialgia tem o que ser feito. Tem. Porque eu sei fazer. E não se assuste. Nossa, mas fibromialgia não há o que fazer? Se o professor sabe o que fazer, deve ser algo muito complexo. Na, na, nina, não. Esquece esse negócio de complexo. Esquece. Tira da cabeça. Não é complexo. É simples. É prático. É objetivo. É direto ao ponto. Entendeu? Lembra a cliente que ela estava com depressão? Ela nem se lembrava mais quantos anos de depressão ela tinha. Com duas sessões, está aí tranquila. Então, depressão também há o que fazer. Eu sei como que faz autossabotagem. Vamos autossabotar. Ó, autossabotagem já é um assunto emocional. Eu já estou avançando. Eu estou indo lá na frente. Eu lembro quando eu fiz o meu curso e chegou, enquanto a gente está lá só anotando, escutando o professor falar, Ah, está tudo bem, né? Está todo mundo na zona de conforto. Aí chegou o dia da aula prática. A aula prática. Aí ele levantou. A professora tinha duas marcas, né? Uma moça aqui, outra moça ali. Só tinha eu de homem no dia do curso, né? E aí quem que vai aplicar primeiro? Sabe aquele estrenço? Aquele medinho? Aquela vergonha? Aquele não sei o que tem, não sei o que lá? O que que é isso? Isso é a autossabotagem. O que que eu fiz? Eu dei um passo à frente. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu já aprendi essas coisas ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida. Você precisa dar um passo à frente. Não dê um passo atrás. Você sabe fazer? Você fez o curso? Você está lá para aprender. Ah, e se eu não fizer certo? Você está lá para aprender? Como você vai saber se você não fizer o certo? Se você não for para o fronte. Se você não for para o campo de batalha. Então você precisa. E eu vou estimular cada um de vocês. Eu vou estimular cada um de vocês para vocês irem para o campo de batalha. Roberto, onde é o campo de batalha? O campo de batalha é o pezinho da pessoa que você vai atender. O pezinho está aqui. Como que faz? Eu vou ensinar para você. Estou aqui para ensinar para você. Ah, Roberto, vai falar de história da reflexologia? Sim, é preciso. Por quê? Porque você precisa valorizar a história. Eu preciso valorizar a história. Se hoje eu estou aqui ensinando alguma coisa para você, é porque eu aprendi de alguém. Esse alguém aprendeu com alguém. E esse alguém vai lá atrás. E esse alguém lá atrás remonta a pelo menos 2.500 anos antes de Cristo. Uau! Tudo isso? Sim! Você recebeu uma apostila. Cadê a apostila? Está aqui na minha mão? Está aqui. Cadê a apostila de novo? Está aqui. Então na primeira parte da apostila, é esse assunto que a gente tem lá. E que você recebeu, que a gente tem aí. Para você que já recebeu a apostila, tem essa imagem aqui. Que é o quê? É um achado arqueológico dos egípcios. Um tocando o corpo do outro. Um massageando o outro. Então o conhecimento da massagem corporal vem de pelo menos 2.500 anos antes de Cristo. Ok? E aí, eu vou procurar ser bastante breve para a gente poder ganhar tempo. Tá bom? Mas todo esse conteúdo está na apostila. E depois, os budistas, os indianos budistas, eles trouxeram esse conhecimento para a China. No celular, no seu devido tempo. E aí depois o doutor William Fitzgerald, que é um norte-americano, ele trouxe esse entendimento para a parte ocidental do mundo. Então a coisa começou lá primeiro no Oriente, parte oriental do mundo. E aí a parte ocidental foi o doutor William Fitzgerald, norte-americano. Ele já é falecido, que ele trouxe esse conhecimento para nós. E aí foi desenvolvendo. Ele desenvolveu, desenvolveu. Aí você recebeu aí os diagramas, ele descifrando os meridianos, as linhas do corpo, as linhas reflexas. Aí depois a gente tem aí todo o segmento, todo o segmento, até chegar nos dias de hoje. Eu vou ser breve aqui, mas eu quero registrar isso para vocês. E é importante. Não vá fazer massagem de qualquer jeito. Não vá fazer isso. Valorize. Sabe? Valorize. Porque alguém vai de repente começar a perguntar para você. Oh, mas como que esse negócio de reflexologia? Por que que dá certo? Aí você vai ficar, ah, eu não sei por que dá certo. Eu sei que dá certo. Por que que dá certo? Poxa, isso não é resposta. Aluno meu não pode responder isso. Aluno meu não pode. Não deve responder. Ah, o que você aprendeu? Eu aprendi com o professor Roberto. Pô, mas o professor Roberto não ensinou. Então, esse conteúdo histórico está na apostila. Vai lá ler. Entenda. Valorize os egípcios. Poxa, valoriza eles. Valorize o doutor William. E valoriza todos os personagens que envolvem a questão da reflexologia podal. É muito importante você valorizar todo esse segmento, toda essa estrutura. Tá bom? Aí quando você se apodera do conhecimento, alguém pergunta alguma coisa, você tem resposta na ponta da língua. E se você responde com propriedade, vai acontecer o quê? Você acha que o seu cliente vai ficar mais confiante em você ou não? Se ele perguntar algo, você responder tranquilo, com propriedade, sem pressa, de boa. Entendeu? Então, se apodere do conhecimento. E você vai ver que tudo é muito simples, é muito prático, é muito objetivo. Vida vem de viver. Viver o quê? Viver intensamente. Viver intensamente. Viver intensamente. E daí? Distribuindo. 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 O quê? Vida para mim? Vida é viver intensamente. Distribuindo o quê? Distribuindo amor. Amor, tá? Então, o significado para mim de vida é viver intensamente, distribuindo amor, né? Vamos aqui trazer uma definição para amor. Então, para mim, o que é amor? O que é amor para mim? Amor, para mim, significa atenção. Atenção significa também motivação. Motivação. O objetivos e R de resultados. Então, quem tem amor, quem tem amor, eu tenho amor naquilo que eu faço. Eu estou fazendo aqui com uma entrega, com amor. Então, eu tenho atenção para com vocês. E eu quero que você tenha atenção para os seus alunos. Eu quero que você tenha atenção para os seus clientes. Para as pessoas que você atende. Você precisa para isso estar motivado. Você precisa estar motivada para isso. Se você está motivada, os seus objetivos ficam claros. Ficam claros os seus objetivos. E se você faz tudo isso, a única coisa que você pode ter são os resultados. Resultados positivos. Entendeu? Então, vida, viver intensamente, distribuindo amor. Amor, atenção, motivação, objetivos. E tendo tudo isso, você vai colher os seus melhores resultados. Reflexologia não é uma massagenzinha. Tá bom? Reflexologia não é massagenzinha. Reflexologia não é carinho nos pés. Tá? Reflexologia é outra coisa. Mas você vai aprender desse jeito simples, prático e objetivo que eu comento com vocês. Vários, vários, vários alunos que comentam que este conteúdo que eu entrego é um conteúdo muito mais valioso do que algum curso que a pessoa já tenha comprado. Independentemente de qual local, qual profissional. Sem citar nomes, enfim. Então, mas é conteúdo. Roberto, é assim. É conteúdo gratuito? Eu vou entregar conteúdo gratuito. Aquilo que tiver na minha frente eu vou entregar. Não vou ficar escondendo nada. E é isso aí. Eu quero comentar então com vocês que reflexologia, existem pelo menos duas modalidades de reflexologia. Então, pelo menos dois tipos. A relaxante e a terapêutica. Então, vamos lá. A relaxante é como o próprio nome diz. É relaxante. É feita para o cliente dormir. Tá? Relaxante. O próprio nome diz. A metodologia minha, de novo, ela é simples, ela é prática, ela é objetiva. Ou seja, na reflexologia relaxante, você vai colocar o cliente na poltrona, coloca uma musiquinha lá, uma musiquinha tranquila e tal. E música de relaxamento não é música que tenha melodia. Entendeu? Vou falar de novo. Música de reflexologia não é música que tenha melodia. É uma música de instrumental, de preferência que você nem sabe qual é a melodia dela. De repente, a letra dessa música, né, para o cliente e traz uma lembrança ruim. Vai que, sei lá, vou colocar uma música romântica lá dos anos 80, tá? Mas, pô, nos anos 80 ela brigou com um namorado lá e aqui namorado é o que marcou na vida dela de uma forma negativa. Ao invés de ajudar seu cliente, você vai atrapalhar. Entendeu? Simples, prático e objetivo. Então, quando você colocar uma música relaxante, coloca a música de água, de cachoeira, passarinho cantando, que não tenha uma letra que lembre alguma coisa. Vendo? Dica, dicas extras. Quem não assiste perde as dicas extras. Então, a massagem relaxante é esse tipo. Coloca o cliente na poltrona, deita a poltrona, no caso tenha a poltrona minha aqui que é reclinável, tá? A poltrona do papai. Dica extra pra você. Dica extra. Se você for montar o seu espaço terapêutico, não compre maca. Roberto, como assim? Compre a cadeira do papai. Entendeu? Dica extra. Dica extra. Ah, Roberto. Então, a massagem relaxante. O cliente vai lá deitar na poltrona. Você vai fazer a massagem. Não é um carinho. Massagem relaxante não é um carinho. É a massagem feita com técnica pra você relaxar o seu cliente. Se o cliente tiver, apaga. Literalmente apaga. Tá? Então, aí depois, pra acordar. Se o cliente tiver dormindo, você dá uns tapinhas no pé do cliente e tal. Aí ele acorda. Não é pra dar uns tapão. É uns tapinhas. Aí ele acorda e tal. Beleza. Levanta. O cliente sai pisando em nuvens. Tá? Então, é essa. É a massagem relaxante. Entendeu? Não é carinho. Não é carinho. Tem técnica pra fazer. Tá bom? E você vai aprender amanhã. Porque amanhã vai ter uma aula mais prática. E a massagem terapêutica. Eu, Roberto, vou contar pra vocês. Segredo pra vocês. Eu, euzinho. Eu prefiro fazer essa nos meus clientes. A terapêutica. Tá? Eu prefiro. E se o cliente chega com vontade de relaxar, eu começo a conversar com ele ou com ela, demonstrando o que é uma massagem e o que é outra. Normalmente, eu acabo convencendo o meu cliente a fazer a terapêutica. Roberto, por quê? Porque é na terapêutica, aquela que eu vou ficar investigando os pontos dos pés. Vou ficar investigando. Vai ter uma dorzinha, tal. Quanto deve doer o pé, Roberto? Tá nessa aula aqui, ó. Aí que tá. Quando você for fazer a massagem no pé do seu cliente, apertou, por exemplo. Vamos pegar aqui. Apertou aqui na ponta do dedão, que é o alto da cabeça. Apertou aqui. Tá doendo muito? A dor é importante, mas não pode doer demais. Aperta. Essa dor tem que ser uma dor negociada. Negociada. Quem quer saber os erros pra você não cometer? Ou seja, eu ensino no curso o que você deve fazer e também mostra aquilo que é errado. Pelo menos no meu entendimento. O que é bom e aquilo que não é bom. Eu mostro. Aí você vai fazer uma escolha. Então, dor. Vamos falar de dor. Quando você faz uma ação de terapêutica, né? Você vai investigar ponto de dor. O ponto de dor é um ponto a ser trabalhado. Presta atenção nisso. Você não deve apertar demais pro cliente ter muita dor. Como assim? Tem que ser uma dor negociada. Tem que estar doendo. Você vai ter que calibrar o seu dedo. Aperta só. Ah, dá pra aguentar assim? Ah, tá. Assim dá pra aguentar. Não, não. Assim não dá pra aguentar. Você tem que aliviar a pressão. Até que a resposta do seu cliente seja... Ah, agora tá... Agora dá pra aguentar. Tá doendo, sim. Mas agora dá pra aguentar. Então, é esse o ponto que você aperta. Não é pra... Ah, pera aí. Deixa eu entender. Se dói, é porque eu tô estimulando. Sim. Ah, então eu vou apertar muito pra dar muito estímulo. Tá errado. Ah, mas ia... Doe muito? Vai dar muito estímulo ou eu vou resolver mais rápido. Tá errado. Tá errado. Do jeito que eu ensino, isso é errado. De repente, algum outro ensina de algum outro jeito, que pra ele pode ser certo. Na metodologia do outro, de repente é certo. Mas na minha metodologia, eu não uso de ficar doendo demais no pé do cliente. Recebeu o cliente aqui esses dias, anotem aí. Anotem aí. Cliente... Ele falou... O senhor não vai usar aquele ferrinho não, né? Eu já sei, né? O que ferrinho que é? É o apalpador. Cadê o apalpador? Tá aqui o apalpador. Ó. Apalpador. Tá? Ferramenta de trabalho. Ó. Única ferramenta de trabalho que eu uso. Só. Pra fazer a massagem. Além do creme e tal, que eu uso pra passar no pé do cliente. A única ferramenta que eu uso é o apalpador. Só isso. Não uso mais nada. Tá? Quando necessário. Cadê o apalpador? Tá aqui. Então ele falou... O senhor não vai usar aquele ferrinho no meu pé não, né? Eu como eu já sei. Eu já passei por várias experiências dessas. Eu falei... Você foi a algum lugar e judiaram de você? Eu já fui direto. Ah, eu fui num lugar assim, assim, assado. E o terapeuta lá, o outro rapaz lá, a mulher, enfim. Eu não procuro nem saber quem é. Ele veio com um ferrinho, parecido com esse do senhor. E ele ficou apertando. Eu falava que doía e ele apertava mais. Isso tá errado. Vou falar de novo. Isso tá errado. Dentro da minha metodologia. Na metodologia dele deve estar certo. Mas na minha metodologia isso tá errado. Roberto, mas então como que eu faço? Como que eu uso o apalpador? Você vai aprender. Não tem aula prática na quarta-feira? Na quarta-feira você vai aprender. Mas em linhas gerais. Se você for usar o apalpador, aqui tá doendo. Você vai negociar a dor com o seu cliente. Eu vou colocar aqui bem pertinho. Ah, aqui dói. Aqui é o estômago, tá? Aqui dói. Ah, dá pra aguentar assim? Ah, assim dá pra aguentar. Não, Roberto. Assim não dá pra aguentar. Tá doendo muito. Você alivia. Passa a mão no pé de novo e tal. Vamos voltar? Vamos. Aí você volta. Você já sabe o quanto dói. Você começa assim. Dá pra aguentar. Ah, assim dá pra aguentar. Então, é esse o ponto. É essa a força que você usa. É essa a pressão que você usa. Entendeu? É assim que você aprende. Quero perguntar pra você. Isso aqui é simples? Isso aqui é prático? Isso aqui é objetivo? É simples fazer isso? Ó, é simples. Sim ou não? É simples fazer isso? Não é fácil aprender? É simples fazer isso. Tá? Ou seja, você vai fazer a massagem terapêutica. Você vai investigar o pé inteiro do seu cliente. O pé inteiro. O pé inteiro. Investigando pontos de dor. Onde tem dor é onde nós temos aquilo que ele chama de cristais. Roberto, é curso de reflexologia. Você vai falar de cristais, Roberto? O que é isso? Sim. Por quê? Os cristais são acúmulos de energia que está ali parada no corpo, que está ali parada no pé. Por isso o quê? Você aperta e dói. Ah, então onde tem cristal, quer dizer o quê? Ó, anotem aí. Onde eu aperto e dói, é cristal que tem lá dentro? Sim. Vou pedir para... Aí você... Na quarta-feira... Nossa, eu estou me segurando para não dar uma aula prática hoje, hein? Ai, ai, ai. Hoje não é dia de aula prática, mas eu estou com vontade de dar aula prática hoje. Se você faz assim no seu pé, ó. Se alguém estiver querendo fazer assim no seu próprio pé, você vai perceber que tem que ter umas bolinhas. Parece... Parece... Parece que tem umas bolas. Às vezes umas pedrinhas, às vezes areia. Nossa, parece que tem areia dentro do meu pé. Isso. Então, essas areias que você sente. Eu vou até perguntar. Quem quer fazer isso aqui agora? Faz assim agora no seu pé, ó. Faz assim. Você vai ver que parece que tem areia lá dentro. Parece que estoura os negócios lá dentro. Isso aqui são os cristais. Isso aqui é acúmulo de energia. Energia densa. Energia que faz você ficar para baixo. Sabe uma torneira pingando? Está gastando energia. Uma luz acesa que não está iluminando ninguém, mas está lá consumindo energia. Então, os cristais é como se eles fossem parasitas energéticos em nosso corpo. Roberto, é, é isso. Mas como que a gente faz então para tirar esses parasitas energéticos do corpo? Você vai fazer a massagem. Por isso que lembra da cliente com depressão, com duas sessões ela melhorou e falou que ela nunca sentiu um alívio desse jeito. A depressão dela, ela nem lembrava mais há quantos anos ela estava com depressão. Duas sessões. Depressão foi embora. Duas. É isso que eu quero ensinar para vocês. Por quê? Você vai aprender a conversar com o seu cliente. Você vai aprender a fazer a massagem terapêutica. Vai aprender a fazer a relaxante. Vai aprender a identificar os cristais que estão aí nesse acúmulo de energia negativa no corpo do seu cliente. No corpo da sua cliente. Então é assim. Quando você aprende a fazer a massagem terapêutica, aprenda a identificar os cristais. E quando você aprende a respeitar essa dor do seu cliente, você está trabalhando com aquilo que a gente chama de confiança. Esse termo confiança, eu valorizo muito dentro dos nossos cursos. Confiança. Por que confiança, Roberto? Porque, imagina, o cliente veio com depressão. O cliente, para melhorar, ele tem que estar confiante em mim. Como que aquela cliente que veio aqui minha, que fez apenas duas sessões, ela melhorou? Por quê? Porque ela encontrou em mim o seu terapeuta e ela se entregou. Ela confiou naquilo que eu estava ali entregando para ela. Por isso que ela melhorou. E como que a pessoa adquire confiança em você? Com a sua capacidade, com aquilo que você aprende, com aquilo que você faz. Então, quando você negocia com o seu cliente, a questão da dor, o nível de confiança do seu cliente para com você vai subir. Até porque você também vai explicar algumas coisas para o seu cliente. Essa dor é importante, mas eu vou massagear de leve, para você ter uma leve sensação, deixar no limiar ali da dor, para você melhorar sem eu ter que ficar judiando em você. Entendeu? Ah, entendi. O nível de confiança sobe. Qual o nível de confiança? Alto. Por que na segunda sessão a minha cliente ficou 100% livre da depressão? Por que o nível de confiança dela para comigo estava lá em cima? Porque na primeira sessão que fez na semana passada, ela já ficou super bem, passou uma semana legal, ficou ali uns 3, 4 dias bem. Sentiu uma necessidade para ele? Você precisa fazer mais sessões, ela vai fazer para ela. Quantas sessões, Roberto? Uma dica para vocês, dica extra. Quantas sessões para uma pessoa melhorar da depressão? Quantas pessoas para a nascida alta? Então, alta eu não dou para ninguém. Entendeu? Como assim? A gente vem, eu quero que o cliente sinta-se bem estando aqui comigo. Então, eu invisto na qualidade do meu atendimento, o cliente melhora. Então, o cliente fez duas sessões, já está zerada. Palavras dela. Assiste o depoimento, ela está zerada de depressão. Entendeu? Então, tem cliente com 3 sessões, tem cliente com 4, tem cliente com 5. Vai depender do quê? Do nível seu de entrega para o seu cliente, do nível seu de aprendizagem da técnica que eu ensino, do simples, prático e objetivo. Sem enrolação com o seu cliente. Cliente, vou olhar no olho de vocês. Cliente, você tem que olhar no olho dele, no olho dela. Tempo todo a terapia. Eu sou assim, eu olho no olho do cliente, vou fazendo a massagem, vou pegando no pé, explicando. Olho no olho, conversa reta, linha reta, conversando, explicando. Aí o cliente, você cria conexão com o seu cliente. Cria uma conexão que o seu cliente, ele vem com você. Ele aceita a sua sugestão da questão da massagem terapêutica. Por isso que eu gosto de fazer a terapêutica. Aí o cliente, ele vem com a gente. Por quê? Porque eu invisto na massagem terapêutica, no atendimento terapêutico. E eu não fico só na relaxante. Por isso que eu gosto de terapêutica. Porque eu gosto de pegar o cliente e trabalhar ele. Eu investi, eu me dei, eu me entreguei para a minha cliente. Fiz o máximo que eu podia. Entendi as dores dela. Para lá, para lá, trabalhei. Segunda sessão, ela se entregou. Se entregou e entendeu o objetivo. Ela falou, eu fui em um monte de lugar. Um monte de lugar, aqui, ali, ali. Nunca tive alguém que me atendesse desse jeito. Estou fazendo mágica? Não estou fazendo mágica. Estou entregando aquilo que eu sei fazer. Eu abro meu coração. Lembra? Amor, vida e amor. Eu trabalho com vida, trabalho com amor. E entrego aquilo que eu sei fazer. E eu quero que você aprenda. É esse o objetivo dessa semana. Eu quero que vocês entendam a importância da reflexologia podal no momento atual. Momento atual. O momento atual Brasil. O momento atual mundo. Está extremamente carente. Está extremamente necessitado de terapeutas. Então, a demanda por pessoas que sabem fazer e que entregam um resultado legal para o seu cliente. Não vou dizer que está em falta. Mas vou dizer que o campo fértil. Existe um campo fértil para quem quer se enveredar por este caminho. Ah, eu resolvi me tornar um terapeuta. Resolveu? Legal. Resolveu aprender comigo? Legal. Vai ter resultado? Vai. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que eu não vou te ensinar. Se você fizer aquilo que eu vou te ensinar, você vai entregar o resultado que eu entrego para o seu cliente, que é o bem-estar. Legal, legal, legal. E, do outro lado, a sua compensação financeira. A reflexologia podal é reconhecida pelo SUS. Você sabia disso? Então, tem legislação no país, aqui no Brasil, tem uma legislação específica que a reflexologia está dentro de uma portaria da nossa legislação a nível federal que nós podemos adentrar no SUS para trabalhar. Então, dentro da sua cidade, se você... Nossa, será que eu vou procurar? Então, procura na sua cidade aí que você pode ter aí um caminho, um canal de acesso dentro da prefeitura da sua cidade, vai lá na Secretaria de Saúde da sua cidade, vê lá como se tem políticas públicas de saúde que estão ali abraçando as terapias naturais, tá? Então, você precisa procurar na sua cidade, no seu local. Ah, tem concurso, não é como que é. Então, cada um na sua cidade. Mas, eu vou dizer para você, o atendimento, tete a tete, cliente a cliente, dá muito, mas muito, muito resultado. Mas, só para efeito de sapiência, de saber, a nível nacional, é reconhecida a reflexologia, dentre tantas outras terapias que ela está dentro do sistema SUS. Roupa apropriada, né? Estou aqui, estou com o meu jaleco, né? Estou aqui com o meu jaleco, tal, tá? Ou seja, estou com uma roupa apropriada. E se eu não tiver o jaleco, não vou atender? A tenda, não é o jaleco que vai fazer você mais ou menos, mas, no momento adequado, tenha uma roupa adequada, tá? O importante é, está vendo a minha camisa? Está fechada até aqui em cima. Eu não vou trabalhar com a camisa aberta. Se você for trabalhar, mulher, às vezes tem um busto grande, né? Vai ficar lá trabalhando, tem que tomar cuidado. Roupa, vestimenta, tudo fechadinho, bonitinho, comportado, comportada. Roupa de trabalho do terapeuta, anotem aí. Ai, 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 ai. Roupa de terapeuta não é roupa de shopping. Como assim, Roberto? Sim, a roupa do terapeuta não é aquela roupa que ela vai sair ou que ele vai sair para o shopping passear. Como assim? É uma roupa mais comportada. Ah, não pode ser uma roupa bonita? Pode. Pode estar lá super elegante, mas tem que estar comportada. Não é aquela roupa cheia de decotes, toda espagotada. Não, não está indo para a festa, você está indo para trabalhar. É diferente. Poltrona ou sofá? Poltrona, no caso aqui no meu espaço terapêutico, poltrona. Por que sofá? Sofá para quem faz atendimento home care. Entendeu? Quem faz atendimento home care é ideal. Um local bem interessante de trabalhar é no sofá. Por quê? Porque o cliente deita no sofá, coloca os pés no braço do sofá, os pés ficam em uma altura legal. Você senta de frente o braço do sofá. O pé do cliente, ele fica nessa posição aqui, a posição ideal. Fica bem aqui. Ou seja, você é terapeuta, você não vai ter que ficar engurbado, doendo a sua coluna. Então, a sua postura, anota aí, fica extra. Cuidado com a sua postura. Cuidado com a sua postura para você não se machucar, não ficar com a coluna toda escangaiada e no final do dia, tanto trabalho. Por quê? Porque você vai ter muito trabalho. Detalhe. Atendimento home care. Ela está fazendo aí, ela estava atendendo aí, passou vários dias fazendo 10 clientes por dia, né? 10 clientes todo dia. Nossa, Roberto, mas eu quero também fazer 10 clientes por dia. Não faça. Ah, Roberto, por quê? Não vou fazer 10 clientes por dia. Porque você vai cansar muito, vai judiar muito da sua coluna. Não sei o que, né? Depende da sua idade, você é mais novinha, mais adulta, etc. Procura fazer 4, 5 clientes por dia, que já vai estar muito bom. Se você fizer mais, você vai ter que trabalhar 8, 9 horas por dia e vai pesar. Ao final de uma semana, nossa, mas meu bolso vai ficar legal. Sim, o seu bolso vai ficar legal, mas a sua coluna vai chiar com você. Lembra? Eu ensino o que você deve fazer e eu também ensino aquilo que não é legal você fazer. Ah, mas eu vou negar atendimento? Minha agenda está lotada, entendeu? Minha agenda está lotada. Tem horário para amanhã. Hoje não tem mais horário. Nossa, mas eu vou deixar de ganhar? A agenda está lotada. Aprenda isso. O Roberto ensina aquilo que você deve fazer e ensina aquilo que você não deve fazer. Ou se você fizer, vai dar ruim. Se você atender todo dia, experimenta uma semana, 10 clientes por dia. Final de semana você vai ficar de molho. Todo mundo ficou bem e você fica largado, largado, cheio de dor, cheio disso e aquilo, porque trabalhou demais. Entre um e outro, tem gente que pode mais, tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo, mas na média, tem que fazer uma média, né? 4 horas por dia. Tá bom? Você vai precisar, na terapia, presta atenção, isso aqui é importante, hein? 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. Anotou? Vou falar de novo. Na terapia, ó, presta atenção. Simples, prática, objetivo, mas tem que prestar atenção. Ó, 20 minutos no pé direito de massagem, 20 minutos no pé esquerdo de massagem. Total, quanto que dá? 40 minutos. De novo, 20 minutos aqui, 20 minutos aqui, total 40 minutos. Tudo bem? Uma hora, isso é importante, presta atenção. Uma hora tem 60 minutos, ok? Uma hora tem 60 minutos. Ah, então a cada 40 minutos dá para eu atender alguém? Sim, mas eu não quero que você faça isso. Ah, Roberto, eu quero atender, tá, 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 para faturar bastante. Você vai faturar bastante, só que eu quero que você fature constantemente. Eu não quero que você fature um monte agora e fique uma semana parada, cheia de dor. Toda, toda quebrada, todo quebrado. O que é para fazer então, Roberto? Presta atenção de novo. 20 minutos aqui, 20 minutos aqui, total 40 minutos. Tudo bem? Cada uma hora, sobram 20 minutos. Esses 20 minutos, você não vai atender ninguém. Roberto, eu vou ficar parada, olhando para o espaço. Nesses 20 minutos, você vai pegar o seu celular, tá, e vai responder perguntas dos seus clientes. Entendeu? Você vai pegar o seu celular, ver se tem algum cliente querendo agendar, dar uma organizada. Nesses 20 minutos, lembra, o cliente saiu, olha, ali é a porta de saída. O cliente saiu, a sala ficou toda bagunçada, né? Você atendeu, tem as coisas, ficou tudo meio bagunçadinho, é natural. O cliente saiu, esses 20 minutos, você vai usar também para organizar a sua sala. Organizar, deixar bonitinho, desinfetar os equipamentos, tá, 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 tá. Relógio, relógio não para. Relógio anda e anda, viu? E anda. E outra coisa, e se você precisa, se você, se você precisar ir no banheiro? Ah, quero fazer um xixi, ah, quero fazer o número 2. Que hora que você vai fazer isso? É nesses 20 minutos. Ah, tá. E se você estiver com fome? Nossa, estou com uma fome agora, tenho cliente logo em seguida. Nossa, que fome. Trabalhar com fome é gostoso? Não é muito trabalhar com fome. Você não presta atenção naquilo que você está fazendo. 4 horas por dia de trabalho. Então, você estava falando, 20 minutos em cada pé, tá, 20 minutos em cada pé, beleza? E aí vai sobrar 20 minutos. Esses 20 minutos, você vai reservar, de novo, para ver o seu celular, se tem mensagem, agendar, reagendar um novo cliente, se alimentar, ir ao banheiro se você precisa ir, organizar a sua sala, fazer tudo sem correria. Você tem que estar harmonizado, você tem que estar harmonizado, tudo bem? Então, esses 20 minutos, dá tempo de você fazer isso tudo tranquilo, tranquila, ou tranquila, sossegada. Aí o próximo cliente chega, você está lá, tranquila, não está estavorida, querendo organizar tudo, correndo para lá, correndo para cá. Entendeu? É para isso. Por isso que servem esses 20 minutos. Ou seja, você vai atender, coloca na sua cabeça, coloca isso na sua cabeça. Você vai atender um cliente por hora. Tudo bem? Você vai 40 minutos de atendimento, mais 20 minutos de organização, ou seja, na sua agenda. Coloca isso na sua cabeça. É um cliente por hora. Eu vou mudar de cor aqui então. Então é um cliente por hora. Tudo bem? Um cliente por hora. Tá bom? Então dá para você atender quatro clientes por dia. Vamos lá. Eu recomendo que vocês aí cobrem de início 50 reais por sessão. O pessoal já perguntou quanto cobrar por sessão. Então um valor que eu sugiro não é regra, tá? Não é regra. É você cobrar 50 reais por sessão. Tudo bem? Começaram a entender um pouquinho do jogo aqui? Então eu vou perguntar para vocês, quem vai fazer conta para mim, quanto dá para ganhar por dia? Está atendendo quatro clientes por dia. Quanto dá para ganhar por dia? Então aqui vai dar 200 reais por dia. Vou perguntar para vocês. 200 reais por dia. Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? O que você acha? Por dia? Por dia. Tá bom? Tá ótimo? Tá mais ou menos? É cada um, cada um. Cada um sabe o que mais ou menos. Tá ótimo? Ah, agora. Nossa, isso é por dia. Nossa, e aí? E por semana? Quanto vai dar? Ó, presta atenção. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu nem vou contar o sábado, hein? Não vou. Só para deixar uma sobrinha a mais. Quanto dá para ganhar em uma semana? Trabalhando segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu nem coloquei o sábado, hein? Mil reais? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Mil reais por semana. Comenta aí comigo. Tá bom ou tá ruim? Tá mais ou menos? Ficou faturar mil reais por semana. Ah, tá ótimo. Agora aquela pergunta. Quantas semanas tem no mês? Já contou quantas semanas tem no mês? Então o mês tem quatro semanas. Quanto vai ganhar? Quanto dá para ganhar por mês? Nesta continha rápida. Sem se esforçar. Sem se matar. Sem ficar com dor na mão. Sem ficar com dor na coluna. Tendo tempo de fazer outras coisas em casa. Tendo tempo para levar a criança para a escola. Tendo tempo para cuidar da sua casa. Tendo tempo para você ir no supermercado. Tendo tempo para você fazer as suas coisas. Quanto dá para ganhar por mês? Nesta conta rápida. Rápida. Quatro mil por mês. Quero saber de você se tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. Quatro mil por mês. Nossa, Roberto. Mas dá certo mesmo? É só você fazer os números. Presta atenção a uma coisa. Presta atenção. É uma questão matemática. É um fator. Se você trabalha quatro... Presta atenção. Presta atenção. Se você trabalha quatro horas por dia e ganha quatro mil por mês. Olha essa referência. Presta atenção a esse jogo. Quatro horas por dia, eu consigo quatro mil por mês. Ah, mas eu tenho o tempo todo. Eu tô desempregado, eu tô desempregado. Eu posso trabalhar as oito horas por dia? Pode? Então, se você mudar o quatro para oito, você muda esse quatro aqui para oito também. Nossa! Oito mil reais por mês? É matemática. Não tem como fugir da matemática. Lembrando que segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ah, mas de sábado também é tendo. De sábado que é um dia bom para terapia, sim. Sábado. Ah, então eu vou trabalhar de sábado também. Depende de você. Se você coloca um dia a mais aqui, você já viu quando vai, né? Ou seja, eu fui aqui econômico. Poderia colocar aqui mais valor ainda. Depende de você. Então é isso. É uma questão de oportunidade. Enxergue. Enxergue isso. Ah, mas e se eu precisar mudar da minha cidade, mudar de endereço? Eu vou perder minha clientela. Você tá levando conhecimento. Conhecimento tá na sua cabeça. Isso ninguém vai te roubar. Conhecimento. Ninguém vai roubar isso de você. Entenda isso. É simples assim, ó. Ah, precisei mudar de cidade. Você vai na outra cidade, faz o mesmo trabalho, conquista novos clientes, divulga. Olha, presta atenção. Tenho várias alunas que no começo, no começo, Ah, eu vou montar um espaço terapêutico e tal, mas agora não tenho como montar e vou ter que fazer atendimento no home care. Tenho várias alunas que começaram no home care. Hoje, tem dinheiro pra ter um espaço terapêutico e vão ficar no home care. Por quê? No home care dá mais dinheiro. No home care você não tem que pagar aluguel. Não tem que pagar água. No home care não tem que pagar luz. Ah, no home care você não precisa comprar uma poltrona. Por quê? Porque você vai atender na casa da pessoa. No sofá, ou se a pessoa é acamada, você vai lá no quarto da pessoa. Se a pessoa é acamada, atender na cama dela. Entendeu? Uma pessoa que sofre com fibromialgia, quanto gasta por mês. Vamos mudar de assunto agora? Vamos mudar de assunto. Quanto que uma pessoa, não sei, acho que tem várias pessoas aqui que infelizmente estão passando por isso e estão vivenciando isso. Infelizmente, eu acredito que algumas de vocês estão vivenciando isso. Se algumas de vocês puderem dizer, quanto hoje você gasta, quanto hoje você investe no seu bolso para medicação? Quanto que você investe hoje na medicação? Quanto? Então, o cliente, lembra o cliente? Lembra a minha cliente? Ela veio duas sessões. Se você, ó, presta atenção. Se você aprender a fazer do jeito que eu faço, sua cliente vai melhorar também com duas sessões. A minha sessão, quer saber quanto que eu cobro? Vocês querem saber quanto eu cobro da minha sessão? Querem saber? Então, a minha sessão custa R$150,00. Quer passar aqui 40, 50 minutos comigo? R$150,00. Ou seja, a cliente veio duas sessões, deixou com a gente R$300,00. Por certo, não tinha depressão. Se a depressão for embora, ela vai precisar ficar ali com antidepressivo ainda. A pessoa que sofria com fibromialgia, com dores terríveis pelo corpo, veio aqui com a gente três, quatro sessões, deixou com a gente aí uns R$600,00. A fibromialgia foi embora, mês que vem não precisa mais de analgésico. Ou seja, a terapia é dinheiro no bolso do cliente. O cliente faz a terapia, melhora, ele não precisa mais de todo aquele desconforto, de toda aquela medicação para a dor que tomava. Lembrando que quem tira a medicação é o médico. Não sou eu. Não recomendo. Não sou médico, sou terapeuta. Mas o cliente, ele toma remédio para a dor. Se ele não tem dor, ele não toma remédio. Entendeu? E é assim. Aí o cliente um começa a indicar para o outro, outro indica para o outro e a sua agenda começa a lotar. E aí que eu digo para você. Não vá atender dez clientes por dia. Eu avisei, né? Não sei se essa aluna está aqui com a gente ao vivo, né? Eu avisei, né? Não vai atender dez pessoas por dia que não vai dar bom. O corpo não vai aguentar. Não, mas que tem muita gente querendo. Olha, não vai. O Roberto ensina aquilo que você deve fazer e o Roberto ensina aquilo que você não deve fazer. Até que, depois de uma semana trabalhando feito uma maluca, né? O bolso ficou cheio, né? Ó, vou fazer uma conta aqui, ó. Ela estava cobrando setenta reais de cada cliente. Dez clientes por dia. Ó, essa aluna, não vou falar quem é, né? Essa aluna, ela estava fazendo a sessão por setenta reais, fazendo dez clientes por dia. Então, dez clientes por dia, ela estava fazendo setecentos reais por dia. Ela estava trabalhando de segunda a sábado. Até de domingo ela estava indo. Eu vou contar só de segunda a sábado. Seis dias, né? Ela estava fazendo quatro mil e duzentos reais por semana. Entendeu? Nossa, mas está entrando uma grana legal. Eu sei que está entrando uma grana legal. Mas você precisa desacelerar. O corpo seu não vai aguentar. Vai dar um piripaque. Não deu outro. Deu aí uma semana, dez dias. A gente chamou, conversou, conversou comigo. É bem que o senhor avisou, né? Eu avisei. Eu estou no campo de batalha. Eu sei que vai dar ruim. O corpo não aguenta. Ah, mas o que eu faço? O pessoal está querendo marcar. Aumenta o seu... Ó, anota e aí. Anota. Quando a sua agenda estiver muito lotada, sobe mais dez reais. Sobe mais vinte reais. Entendeu? Aí você vai ter um equilíbrio. É natural isso. E isso é saudável. É importante que... Você que já está no campo de batalha, já está trabalhando, é importante que você aumente o valor. É importante. Isso é saudável para a reflexologia. Porque se você não aumenta o valor, você não dá oportunidade de uma pessoa nova chegar. Por que eu cobro os cento e cinquenta? Para dar oportunidade do novo chegar. Se eu for cobrar cinquenta reais, ninguém vai cobrar as outras pessoas. Todo mundo vai querer vir comigo. E aí os outros que estão começando não têm trabalho. E eu trabalho aí vinte horas por dia. Sabe? É equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Então, o ciático, o ponto do ciático, é aqui embaixo que eu perguntou do ciático, tá? O ponto do ciático é aqui, ó. O trabalho é aqui. Interessante trabalhar também a perna, né? A área da perna é aqui. E também trabalhar a área da coluna. A coluna é tudo aqui assim, ó. O meu dedo está passando, tudo coluna. Isso vai ajudar bastante no ciático. Detalhe, eu não chamo de ficha de anamnese. Por quê? Para trazer para nós que somos terapeutas. O termo terapeuta é mais interessante para nós. Então, eu uso o termo ficha terapêutica. Tá bom? Então, dentro da nossa metodologia, que é uma metodologia simples, prática e objetiva. E ela vai direto ao ponto. É isso que eu quero ensinar para vocês. Dá para tratar a bursite, sim, com certeza. Bursite, né? É bursite, ombro nessa região. Então, ombro, né? Toda essa região. O que você trabalha aqui, ó. A gente fala bastante sobre isso. Bruna, Nagler, qual o ponto para quem é diabético? Então, diabético é um mix de pontos que você precisa trabalhar. Mas, obviamente, pâncreas, né? Você, vaso, pâncreas, você precisa estar trabalhando, né? Essa região, esta região aqui, ó. Você precisa estar trabalhando, região de vaso, pâncreas. Você vai trabalhar bastante. Então, insônia também, ele é um mix de vários pontos. Mas, em linhas gerais, insônia, que é a cabeça. A cabeça que está a milhão. A cabeça não para. Então, precisa trabalhar a pontinha dos dedos, tá? A pontinha dos dedos da cabeça. Entendendo, vocês vão aprender durante essa semana, esse conteúdo aqui, ó. Que é dos cinco elementos. Que aqui a gente vai entender onde o cliente está demais para poder equilibrá-lo, para poder equilibrá-lo. Em fazendo essa compensação energética, cada cliente é um cliente, entendeu? Por isso que eu vou pedir para vocês, ao longo da semana, você vai aprender a estudar o seu cliente. Aprendendo a estudar, você consegue ajudá-lo. E à medida que você aprender a equilibrá-lo, a insônia vai embora. Insônia, depressão, tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Então, vamos lá.